esteja ainda representado em ordem de preferência. 2. Havendo coincidência de opções, terá preferência o partido ou bloco parlamentar de maior coeficiente partidário, conforme o critério do capítulo. 3. Atendida a opção do partido ou bloco parlamentar, serão recebidas as do vereador sem elegida partidária. 4. Quando mais de um vereador optando de escolher a mesma comissão, terá preferência ou mais idoso dentro de maior número de legislatura. 5. O presidente da mesa de diretora não integrará qualquer comissão. O vice-presidente e o secretário somente poderão participar de comissão permanente quando não seja possível compô-la de outra forma adequadamente. 6. Juntamente com a composição normal das comissões, o presidente mandará publicar o diário oficial e, no avulso da ordem do dia, a convocações destes para eleger os respectivos presidentes e vice-presidentes. Artigo 91, inciso 1. A escolha do líder será comunicada à mesa no início de cada legislatura ou após a criação do bloco parlamentar, em documento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes da representação até a primeira sessão ordinária, em cada legislatura para o efeito do cálculo 55. Inciso 12. Os líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação escrita venha a ser feita pela respectiva representação dos membros moldes. Inciso 3. As lideranças partidárias não serão exercidas por integrantes da mesa ou sem a indicação escrita o que se refere ao inciso 1. Artigo 93 do parágrafo único. Se nenhuma representação atingir a maioria absoluta, assume as funções regimentais e constitucionais da maioria do partido ou bloco parlamentar que tiver o maior número de representantes. Artigo 153, inciso 2. A ausência durante o momento da votação das matérias da ordem do dia, implicará na perda de um terço, um trinta avos do subsídio e da representação, salvo se houver justificativa prescrita e protocolada antes do seu início. Artigo 184. O parágrafo único. O vereador que se ausentar após a iniciativa da votação, salvo a exceção do capítulo, não poderá participar de outras votações na mesma sessão. Artigo 96, inciso 1. Ao se inscrever na Secretaria da Câmara, o interessado deverá fazer referência à matéria sobre a qual se pronunciará, não lhe sendo permitido abordar temas que não tenham sido expressamente mencionadas na inscrição. Inciso 2. Caberá ao Presidente da Câmara autorizar a concessão da palavra e fixar o número de cidadãos promisciantes nas sessões de análise e nas comissões parlamentares. Inciso 3. Por requerimento de qualquer vereador, cabe o recurso ao plenário e decisão sobre a autorização do Presidente, não se admitindo discussão, a não ser exclusivamente pelos líderes de maioria e minoria pelo prazo de 5 minutos, cada sendo lhe vedada a concessão de aperte de tratar de temas diversos dos que tenham sido expressamente mencionados na inscrição pelo cidadão. Artigo 214, inciso 1. A denúncia poderá ser apresentada por escrito por vereador, partido político ou qualquer eleito por exposição da infração e indicação das provas e será lida em plenário nas sessões ordinárias seguintes ao protocolo. Inciso 2. Admitida a denúncia, por maioria relativa, simples, será criada a comissão processante composta por três vereadores sorteados, restando impedidos de compor o vereador denunciante e os filiados ao mesmo partido político ou coligação do acusado. Inciso 3. Na mesma sessão, a comissão processamente iniciará os trabalhos, elegendo desde logo o presidente e o relator e notificando a denúncia para apresentar a defesa prévia em cinco dias. Inciso 4. Se o denuncente estiver ausente do município, a notificação falasse-á para editar o publicado duas vezes ao órgão oficial com intervalo de três dias. Inciso 5. A comissão processante, após a defesa, procederá à intrusão, podendo determinar atos e diligências que se fizeram necessárias, inclusive audiência, para depoimento do denunciado em que irão as ditas testemunhas e manifestação de autoridade. Inciso 6. Concluída a intrusão e após a apresentação de razões escritas pelo denunciado, oferecidas em cinco dias, a comissão processante deverá concluir os trabalhos com a emissão de parecer, fundamentado pela procedência ou improcedência da acusação no prazo de trinta dias da apresentação da defesa, salvo a prorrogação por a única vez admitida pelo plenário. Inciso 7. Na sessão do julgamento, convocada após a apresentação do parecer, será exilido integralmente, além de peças requeridas por qualquer um dos vereadores e pelo determinado denunciado. A seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de oito minutos, cada um e oito, e no final, final denunciado, o seu procurador terá um prazo máximo de uma hora para produzir a sua defesa oral. Inciso 8. Ultimada a defesa, procede-se a tantas votações quantas forem as infrações articuladas da denúncia pelo voto de dois terços dos membros da Câmara, considerando-se caçados em uso em qualquer uma delas. Da responsabilidade ao prefeito e vice-prefeito. Artigo 223. Os crimes comuns e nois de responsabilidade do prefeito e vice-prefeito serão processados e julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado nos termos da legislação federal aplicável. Artigo 223. O prefeito e o vice-prefeito serão processados e julgados pela Câmara Municipal na infração política-administrativa definida no artigo 81 da Lei Orgânica do Município, assegurados, dentre outros requisitos, o contraditório à publicidade e ampla defesa, os meios e recursos e ela inerente e a fundamentação razoável das decisões. Inciso 1. A denúncia com a exposição dos fatos e a indicação das provas poderá ser apresentada pelo vereador, partido político e qualquer eleitor será lida e apreciada em plenário na primeira sessão seguinte, respeitando o prazo mínimo de 24 horas entre o protocolo da Secretaria da Presidência e o início da sessão ordinária. Inciso 2. Recebida a denúncia pela maioria dos presentes, será a mesma sessão criada por sorteio comissão processante composta por três membros, restando impedido o vereador, denunciante e eleitos o presidente e o relator a fim de 1. Notificar a denúncia, anexando cópias da denúncia e documentos que instruem para que apresente a defesa prévia em dez dias. 2. Apreciar a defesa prévia do denunciante e emitir parecendo o prazo de cinco dias após decorrer do seu prazo, indicando o prosseguimento ou arquivamento da denúncia, esse último do plenário. 3. Em vista de parecer pelo procedimento ou rejeição plenária da proposta de arquivamento, o plenário decidirá sobre o afastamento do prefeito e o presidente da comissão processante iniciará a instrução. Inciso 4. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou da pessoa de seu procurador com antecedência mínima de vinte e quatro horas, sendo permitido assim as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas a testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Inciso 5. Aplique-se-ão o processo de perda de mandato do prefeito e do seu vice, exposições do inciso 3 e 8 do artigo 214, com os prazos combinados em dobro. A exceção do intervalo indicado em seu inciso 4. Inciso 6. A perda de mandato do prefeito será decidida por desterço dos membros da Câmara Municipal, restando impedindo o vereador denunciante, lavrando-se a ata, consigne a votação nominal sobre cada inflação. Inciso 7. Concluindo o julgamento, o presidente da Câmara proclamará o resultado e comunicará à Justiça Eleitoral, desde logo expedindo o encaminhamento, encaminhando a publicação do decreto legislativo de cassação do mandato em caso de procedência de acusação. Inciso 8. Se o processo não for concluído após noventa dias da notificação, o acusado cessará eventual avastamento e será arquivado sem prejuízo de nova denúncia ainda sobre o mesmo fato. Artigo 223. Se o prefeito perderá o mandato, por extinção declarada pela mesa da Câmara Municipal, nos casos previstos, o artigo 84 da Lei Organização Municipal após o devido processo legal. Artigo 3º. Ficam revogados os prazos únicos do artigo 92, os parágrafos do artigo 56 e incisos do artigo 184. O artigo 4º. Esta emenda regimental entra em vigor na data de sua publicação, revogada às exposições de contrário. Em discussão, os artigos que foram lidos no tocante às emendas modificativas ao regimento interno da Casa. Em discussão, vereador Ivo Evangelista. Sr. Presidente, como essas emendas ao regimento interno é em primeira votação, eu solicito que a mesa encaminhe cópia dessas emendas para todos os vereadores que assim possam fazer uma avaliação, porque daqui a dez dias a gente volta ao plenário para a segunda votação. O intertício. O intertício de prazo. Então, solicito cópia, se possível, para a gente. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade todos os artigos lidos, ora, pelo secretário Fábio Magal.